Eu te avisei, DJ Igor é o Grigo Eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou, agora vai até o fim E vai Joga, 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 perereque-me Joga, perereque-me Joga, perereque-me Joga, perereque-me Joga, perereque-me Eu te avisei DJ Igor é um frigo Eu tava quieto e tu veio mexer com mim Já que você começou, agora vai até o fim E vai Joga, 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 perereque-me 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 Ei, DJ Igor, tem esc津, caixão Legenda por Sônia Ruberti